Faz quase uma semana sem você do lado Lembrar do teu abraço, faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe a falta de te ver sorrir Faz quase uma semana sem você do lado Lembrar do teu abraço, faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe a falta de te ver sorrir